Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Bom gente, você quer ser um pecuarista de sucesso aqui no Nordeste? Então você deve atentar bem para uma coisa muito importante que é fazer sua reserva de alimentação para os animais que você cria. Agora, não importa qual seja a raça de animal que você cria na sua propriedade, seja gado, boda, ovelha, porco, galinha, seja lá o que for, mas você tem que ter uma reserva de alimentação, ou seja, você tem que produzir a maior parte do alimento para os animais que você quer criar, porque senão a atividade fica inviável, não prospera, você não vai ter lucro, porque se a gente for criar animais para comprar a ração, acima de 60, 70% da ração fica inviável, porque o custo é caro. Então, a estratégia é fazer comida, é igualmente aquela estratégia, aquele princípio de José do Egito, Deus revelou ali que ia ter uma grande seca no Egito, ia ter anos de farturas e ia ter anos de seca, e a estratégia de José foi armazenar, armazenar muito alimento, tanto para o povo como para o gado, naqueles tempos de fartura. Então, ele armazenou bastante, porque quando veio o tempo difícil, quando veio a seca, ele tinha reserva, ele tinha celeiros cheios para poder enfrentar a diversidade. Mesmo assim, somos nós, devemos seguir este princípio nos dias de hoje. Quem tem água, planta capim, armazena alimento, para que quando vem o tempo difícil, a estiagem, principalmente nós aqui no Nordeste, a estiagem é a coisa mais certa que a gente tem, que a gente sabe que vai acontecer, a seca, porque aqui é clima semi-árido. Então, quem tem água, planta capim. Quem não tem, quem vive em regiões mais adversas, mais secas, faz plantação de palma, porque é resistente à seca, como eu fiz aqui. O agricultor aqui, que antecedeu eu nesta propriedade aqui, ele não prosperou. Ele não prosperou na pecuária. Por que ele não prosperou? Porque ele não tinha reserva. Ele não teve a estratégia de fazer reserva. Nessa área aqui, onde eu se encontro aqui, é uma área seca. Então, a reserva que pode ser feita aqui, é a palma forrageira. Então, a gente aqui viu, estudou a área, implantou e hoje a gente aqui está tranquilo. A gente começou a nossa criação de gado cinde e estamos aqui de boa, graças a Deus, porque a gente fez reserva para gastar na seca. A gente está na seca, final de ano, parte escasso, mas a gente tem reserva, palma forrageira aqui sobrando. Então, esta é a estratégia. Em tempos bons, você faz a ração, faz o alimento, armazena para quando for no tempo difícil, você gastar e ficar tranquilo. Beleza? Então, funciona assim. É o princípio lá que José usou lá no Egito. Em tempo de partura, fazer o alimento para gastar no tempo da seca. E da seca. E deu certo. Por que deu certo? Porque foi Deus, o próprio Deus, que deu aquela estratégia a José. Então, faça essa estratégia. Se você estiver pretendendo criar gado aqui no Nordeste ou qualquer outro tipo de animal, você tem que pensar na estratégia de fazer ração, comida. Beleza? Ok? Então, quer prosperar? Quer que a atividade ande? Quer ganhar dinheiro aqui no Nordeste com a atividade de pecuária. Então, você tem que atentar para este detalhe que eu acabei de falar. Fazer ração. Fazer ração. Se tem água, capim, silais. Se não tem, palma forrageira. Então, está aqui. Nós, graças a Deus, estamos preparados para enfrentar esse final de ano que é muito difícil para muitos criadores. Já tem muitos criadores aqui na minha região sofrendo com a falta de alimento, o gado caindo, morrendo. Mas nós estamos aqui tranquilos. Por quê? Porque a gente se preparou. A gente se preparou antes para poder aplicar a estratégia quando a gente estivesse com o nosso empreendimento montado. Então, montamos a nossa estratégia aqui. Uma criação de abelha e uma criação de gado cinde. Mas para nós montarmos a nossa estratégia, nós primeiro preparamos o ambiente. preparamos o ambiente para podermos nós enfrentar a diversidade que a gente aqui tem certeza que vem que há seca. Aqui no Nordeste chuva é imprevisível. Nunca dificilmente as pessoas acertam as previsões porque depende de muita coisa o clima aqui no Nordeste. Então, para não sofrer, para não padecer em tempos difíceis, a gente tem que estar a gente tem que estar preparado. Beleza? Ok? Ok? Ok?